Oi gente, o vídeo hoje é pra conversar com vocês sobre dois corretivos lançamento da Tracta, que é o da Nina Secrets, né, pela linha T-Blogs, e o Tracta mesmo, que é o corretivo efeito mate da Tracta Tracta, né, não é da T-Blogs, esse aqui é o mate médio, e esse aqui é o cor 03 da Nina, ela lançou cinco cores, gente, vai do bem clarinho até um que é pra pele negra, tá, ele custa R$33,90, e esse da Tracta são dois nessa cor de pele, que é o claro e o médio, e depois tem um amarelo e um verde, e eu não comprei o amarelo e o verde porque eu não gosto de usar corretivo colorido, eu prefiro corretivo cor da pele mesmo, tá, o da Nina eu só comprei uma cor porque não tinham a cor 1 e a cor 2, e eu já voltei várias vezes no site e não volta nunca, acho que foi sucesso total, assim, de vendas, então comprei a cor 3. Eu vou passar um vídeo mostrando pra vocês a aplicação, e eu espero que vocês consigam perceber, assim, que esse aqui da Nina, gente, ele tem uma cobertura um pouco mais baixa, um pouco menor do que o novo corretivo da Tracta, tá, o corretivo mate. Então depois a gente continua conversando. Bom, gente, então eu vou aplicar os corretivos na minha pele pra vocês terem noção, né, de como que é a cobertura deles. Eu vou aplicar o da Nina aqui desse ladinho e o da Tracta desse lado, tá? O da Tracta, lembrando pra vocês, é na cor médio, tá, e o da Nina é na cor 03. Então eu vou começar aplicando o da Nina, ele vem com esse aplicadorzinho, assim, estilo gloss, ó, vou fazer aquele vezinho, que é de praxe, então, ó, com o que veio de dentro do aplicador. E vou aplicar aqui também, ó, é importante que vocês apliquem, se vocês também têm essa olheira aqui por dentro, ó, a minha olheira, ela faz isso aqui, né, então é importante aplicar por dentro do olho. Vou pegar o dedo e vou dando batidinhas. Ele tem uma textura leve, tá, ele é bem aveludado, e ele não é como o corretivo da Natura, por exemplo, que logo que tu começa a aplicar, tu já sente que ele é mais grosso, mais espesso. Ele tem uma cobertura, ele tem uma textura, gente, mais levinha, assim, e mais macio pra lidar, sabe? O da Natura tu percebe que ele é mais grosso. Ó, então ficou assim a cobertura, gente. Como vocês podem ver, ele dá uma boa disfarçada, mas não é uma cobertura alta, ele não tem a mesma cobertura do antigo. Deixa eu diminuir um pouco a luz, olha. Olha, ele não cobre totalmente, né, a gente consegue ver ainda as minhas imperfeições e tal, mas não é uma cobertura geral. Agora, gente, eu vou passar o da Tracta, aqui do outro lado. Desse lado aqui a minha olheira parece que ela é um pouco pior, né, não sei se é porque a janela tá aqui, mas eu tô com a softbox, com a luz em cima da câmera, e o dia tá horroroso, né, porque a recém começou o inverno, infelizmente, temos três meses de frio. Ó, eu não sei se vocês conseguem perceber que ele é mais grosso do que o corretivo da Nina. Só de passar, tu já percebe que ele é mais grosso, tá? Ele é mais consistente, assim. Ele é bem mais espesso. Mas a textura, gente, dele é muito parecida com a textura do corretivo da Nina. Muito parecida. Eu limpei meu dedo, tá? Tô com uma toalhinha aqui no meu colo. E a textura, então, é bem parecida com o corretivo da Nina. Só que ele é mais grossinho. E ele seca mais rápido do que o da Nina. Tu passa ele no rosto e ele seca mais rápido, sabe? Tu vai batendo e vai sentindo que ele seca mais, fora que vocês consigam perceber. Que o da Tracta, ele tem uma cobertura mais alta, ele cobre um pouco mais do que o corretivo da Nina. Talvez a iluminação não deixe isso ficar muito claro. Talvez vocês não consigam me enxergar. Porque eu não tenho, né, gente, muitos equipamentos, assim, nem lentes diferentes pra conseguir mostrar pra vocês. Mas, acreditem no que eu digo. Eu sei que a maioria das pessoas que gostam de mim acreditam. O corretivo novo da Tracta cobre mais do que o corretivo da Nina. Ela disse que a intenção dela era fazer um corretivo inspirado, ou que seria a reformulação do antigo corretivo da Tracta, que era muito oleoso, né, e a intenção dela era fazer a mesma cobertura, só que mais sequinho. Eu acho que ela conseguiu fazer um corretivo mais sequinho, sim, mas a cobertura dele não é alta, gente. Ele tem uma cobertura média. E o novo corretivo da Tracta, ele não tem a mesma cobertura do antigo. Os meus, os dois, eles ficam lá no salão, eles estão lá no salão. Porque eu uso em clientes que tem a pele menos oleosa, assim, né, em clientes com a pele mais normal. Os meus corretivos, os antigos da Tracta lá no salão. Mas diminuiu bastante a quantidade, ó, esse aqui vem só com 4 gramas, aquele vinha com 7. E o da Nina vem com 5 gramas. Ele custa R$33,90 e esse custa R$25, mais ou menos. Então, acho que ainda vale mais a pena esse do que o da Nina, tá? Espero que vocês tenham conseguido perceber, através do vídeo, que o corretivo da Nina, ele tem uma cobertura mais média mesmo, tá, gente? De média a baixa. E o da Tracta, ele tem uma cobertura média. Se tu aplicar duas camadas, fica uma cobertura alta. Mas ele não é igual ao corretivo antigo, gente. O corretivo antigo, ele realmente cobria bem mais. Só que ele é oleoso, né? Antigo porque é o primeiro, ele continua existindo, eles continuam vendendo. E pelo que eu entendi, assim, a proposta era o mesmo corretivo, só que mais sequinho, né, com a mesma cobertura. A Nina também falou que o dela seria a mesma cobertura daquele corretivo, só que com uma textura mais leve, né, livre de óleo. E acho que ela não conseguiu fazer isso. Ele é um corretivo de cobertura média, é um corretivo bom pra tu usar no dia a dia, é um corretivo bom se tu tem a pele oleosa, porque ele é mais sequinho, né, ele é mais levinho, assim. Ele não é completamente mate, tá? Ele é um mate soft ou um mate aveludado. Esse aqui também é um mate soft, um mate aveludado. Não é um mate mate, não é super seco. E isso é muito bom em ambos os corretivos, achei super positivo, porque não fica craquelando, não fica marcando demais as nossas linhas. Então tu consegue usar em peles mais maduras, né, e nas pessoas que já tem, assim, mais sinaizinhos. Achei que o da Nina acumulou mais e marcou mais as minhas linhas do que o da Tracta. Não sei porquê. Se ele é um pouquinho mais oleosinho do que esse e se ele tem a cobertura mais baixa. Então, acho que o novo da Tracta vale mais a pena, tá? Porque ele acumula menos, ele é mais sequinho e ele tem a cobertura maior. Ele só vem com menos produto, né, gente? Ele vem com 4 gramas e o da Nina vem com 5 gramas. Mas esse aqui é quase 10 reais mais caro. Então, gostei do corretivo novo da Tracta, só que eu acho que ele não tem alta cobertura, ele não tem a mesma cobertura do antigo. Ele cobre bem e tal, mas ele não tem a mesma cobertura do antigo. E o da Nina é uma cobertura média, acho que dá pra usar tanto em peles mais jovens, quanto em peles mais maduras, assim. Só que ele não cobre tudo sozinho. Por exemplo, eu tô aqui com o da Tracta, aqui com o da Nina. Base da Vult, a Ultimate Finish, e mais uma camada do corretivo claro por cima dos dois lados. E ainda assim, né, tem imperfeições na minha pele. Pó mais clarinho aqui nessa região, então ainda assim dá pra ver. Na minha humilde opinião, gente, ainda vale mais a pena comprar o da Natura Aquarela. Ele cobre mais, ele vem mais produto, 8ml, e ele é mate mesmo, ele é super seco, tá? Só que assim, agora no inverno, eu vou preferir usar estes aqui, porque tá muito, muito gelado aqui. Tá um horror, assim. Frozen. A gente brinca que a Frozen veio morar aqui. Então, é mais confortável usar esse tipo de produto na pele, tá? Um produto mais soft, assim, um produto mais aveludado, do que um corretivo extremamente seco. Só que, se eu não tivesse estes aqui, eu hidrataria bem essa região dos meus olhos aqui, colocaria bastante hidratante no rosto, e aqui, abaixo dos olhos, e aplicaria, sim, o corretivo da Natura Aquarela, porque ele tem uma cobertura maravilhosa, gente, tá? Esses aqui não chegaram nem perto da cobertura do corretivo da Natura Aquarela. O único que cobre tanto quanto ele, é aquele corretivo antigo da Tracta, que eu consegui esquecer os meus lá no salão, em vez de trazer pra casa pra gravar o vídeo. Mas, aqui ele é muito oleoso, e nem no inverno eu não consigo usar ele. Mesmo no inverno, assim, eu acho que ele é oleoso demais, sabe? Me incomoda. Eu sinto ele na pele, assim. Porque a minha pele é mista, no inverno, né? Ela é normal a mista no inverno. Enfim, eu não sei, eu tenho implicância com ele. Consigo usar nas meninas de pele seca, tranquilamente, porque daí ele senta melhor na pele, mas quando a pessoa tem a pele normal, a oleosa, eu não uso, e não consigo usar na minha. Então, nacional, continuo preferindo esse, da Natura Aquarela, mas gostei bastante desses aqui, tá, gente? Só acho que não são corretivos de cobertura alta, e acho que a Nina meio que se equivocou, falando que o corretivo dela seria uma versão mate do corretivo antigo da Tract. Aqui, desses novos, pena que eles não conseguiram reproduzir, que eles não conseguiram a mesma cobertura daquele corretivo antigo, né? Porque é incrível a cobertura daquele negócio, só que ele é um sebo, então, isso não faz com que eles sejam ruins, eles têm uma cobertura boa, sim, principalmente esse aqui, tá, eu gostei bastante da cobertura dele, mas, se tu quer tapar tudo, vai no Natura Aquarela, que é o único que faz isso, na minha opinião, sendo bem sequinho. Então, era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui abaixo, que eu vou tentar responder, tá, gente? Ultimamente, eu tenho recebido muuuuuitos comentários, e às vezes não dá tempo, porque vocês sabem, né, que eu tenho a vida corrida, assim, e às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio, sim, todos os comentários, e eu quero agradecer a todas as pessoas que se inscrevem todos os dias aqui no canal, eu fico bem feliz, assim, com o crescimento do canal, né, muitas pessoas se inscrevem, e muitas pessoas comentam me mandando carinho, e eu leio todos os comentários, e fico muito feliz por todos eles. Era isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!